A Maria Alessandra me ligou pra pedir que fosse vê-la. Eu não faço ideia do que ela quer. E essa mulher tem umas atitudes bem estranhas, não acha? Eduardo, eu não quero ser vaidoso, mas... Cada dia eu tô mais convencido que ela tá apaixonada por mim. Mas ela também te rejeita, às vezes. Eu sei, eu sei, é verdade. Às vezes ela me rejeita como se do nada ela me odiasse. Parece que ela odeia todos do sexo masculino. Eduardo, você sabe que ela tem uma filha. E tenho certeza que uma triste história escondida faz ela sofrer. Mas o amor é o amor. E a mulher nasceu pra amar e pra ser amada. Eu estava ansioso que chegasse a noite para vir ao nosso encontro. Eu nem sei como agradecer, senhor governador. Sabe o que é? Eu preciso... Conte comigo pro que for. Eu sou seu apoio, sua proteção e seu amparo. Bom, é o seguinte... Ai, como eu posso dizer? Queria que me paquerasse. Mas é claro que só de brincadeira. O que eu mais queria era ser seu namorado. Não, 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 senhor governador. Nós já conversamos sobre isso. Eu sempre pensei em você com boas intenções. E quando minha filha se casar, novamente vou lhe fazer uma proposta formal de casamento. Meu Deus, é incrível como o senhor é generoso, mas... Seria capaz? E quem poderia impedir isso? A sua filha. Porque não é nenhuma novidade que a Doris não gosta nem um pouco de mim. Minha filha é uma menina e está apaixonada. Logo ela vai se esquecer de mim. E eu, com você, irei até o fim do mundo. Então agora ela está flertando com o governador. A Maria Alessandra Mendonça é mais esperta do que você pensava. É, não há dúvida que tudo o que ela faz é devido a um plano premeditado. Mas qual será? Ah, eu acho que já tomei muito o seu tempo, senhor governador. E eu também tenho que voltar para as minhas obrigações. Eu não vou prendê-lo mais aqui. O que acha de tomar um café comigo amanhã na minha casa? Vai me privar tão rápido da sua companhia? Infelizmente, tem que ser assim. Pelo seu bem e pelo meu. Porque o senhor é o governador da Ilha Dourada. Não pode ficar muito tempo no cassino. Na minha casa não vai chamar tanto a atenção. Tá. Você é muito inteligente, hein? Muito obrigada mesmo por me proteger do Emir. Eu acompanho o senhor, por favor. Já vamos arpar. Você é um sonho de mulher. E o senhor é muito gentil, senhor governador. Vamos? Vamos. Ela é amiga do governador. Escolheu a figura mais importante da Ilha Dourada. Essa mulher é muito esperta. Mas pra que ela me fez vir até aqui? Eu lamento ter estragado o seu encontro. Mas a culpa é sua por ter me chamado aqui. Olha aqui, eu não tenho culpa que o governador esteja insistindo tanto em se casar comigo. E como você vai ser seu gênero e eu nunca vou me dar bem com a filha dele, eu chamei você aqui porque quero pedir um favor. E como você vai ser seu gênero e eu nunca vou me dar bem com a filha dele. E como você vai ser seu gênero e eu nunca vou me dar bem com a filha dele.